salve família firmeza mais um videozão elite moto 2 vida real começa uma série zona pesada aqui no canal enrola o carro do ornetão em aquele rolezão chave aqui de ornete né ornetão azul mano top da galáxia em esse é o ornetão na chave vamos botar um gravão de rua aqui ó rola o carro do ornetão família chama em chama aquele grausão chave vamos passar aqui na praia para tirar uma foto na praia ali né tirando uma foto na massa do ornetão você tá doido ornetão chave família essa ornete aqui tá top hein vamos parar aqui tirar uma foto massa do ornetão na praia você tá doido ornetão chave família enrola o carro do ornetão da atenção ornetão chave na praia você tá doido ornet mano tá linda demais o ornetão você tá doido uns comentou com a gente ficou feia mano não achei que ficou feia o ornetão você tá doido ficou chave aí só pra gente tem a roda da ornet de preta né não dá uma diferenciadinha na ornet né e o vídeo vai ser causando na quebrada de bnw r1200 vamos lá pegar o bnzão e vamos partir lá para quebrada vamos lá buscar o robôzão e vamos fazer o vídeo causando na quebrada de r1200 em bnw r1200 vem mostra em família tá com os capizão desmiolado né tá a chave de marra bnw em roxave aquele modelo enrola o cabo bota o ornetão para dormir no grau família enrola o carro enrola o carro bota hora não em família enrola o carro do ornetão né você tá doido mano eu pedi para você ver se for novo no canal se inscreva e ativa o sininho se a gente tá perdendo os próximos vídeos você tá no canal mais diferenciado do youtube mano só vídeos ão pesado para vocês vídeo meio-dia e vídeo sete horas da noite quero pedir para vocês também mano vamos botar a meta de 300 likes nesse vídeo carinho bonito só no like beleza opa opa e vai batendo tá cego irmão tá cego é os caras doidão é fazendo a culpa que ele não levaria na frente não mas esse motorista que é tudo louco você tá doido vou colar no condomínio não pegar a r1200 e vamos causar vamos causar de robôzão né rolo cabo do robôzão e o ornetão tá berrando não é tão só o cano 2010 essa tá berrando em você tá doido rolo cabo em pilotagem não recomendada a família pilotagem não recomendada cornetão onde se por aqui ó o rolo cabo rolo cabo vamos passar aqui pela quebrada né vamos ver se a quebrada tá de boa e quebrada suave né dá para nós vim para r1200 aqui ó bora botar uma quebrada né aqui ó bota agora com a netão né nossa a gente está de barro aqui é melhor né tão todo velho o netão ficar só o pobre e eu descer por aqui ó então mano vou falar em casa né e já já eu volto para vocês vem aqui em casa mano também um banho amusei troquei de roupa agora vamos lá com o robôzão vamos causar um robôzão na quebrada eles são bmw r1200 mano chá a voz é um certo condomínio aqui ó e vamos sair fazendo barulho já né naquele modelo hein vamos lá vamos roletar por aqui ó vamos lá na quebrada né naquele grauzão chave no robôzão é você tá doido robôzão tá top hein bora meu irmão entro logo aí os cara dá certo mano nem um ano para entrar para isso você tá doido os cara devagar demais mano você tá doido os cara é lento parece uma leis mandando um trânsito doido hein toma grauzão toma grauzão toma grauzão ó você tá doido opa invadiu o muro da casa da mulher quase invadiu o muro da mulher você tá doido moleque é louco hein enrola o cabo do robôzão em robôzão tá chave demais vamos lá para quebrada né eu dei aquele motologizão chave vamos descer por aqui ó mano como é que eu não vim alguma ideia algum jogo novo me tá gravando eu não inscrito passou pra gravar café reis então tô gravando café reis agora só motologizão chave então você é um jogo top essa gravando comenta no comentário do vídeo que eu tava aliando o jogo né e vai voltar vendo se vai tá se encaixando aqui no canal pra gravando como é um jogo top no jogo top mesmo com cinco inscritos comentou pra gravar café reis mano eu nem passar a minha cabeça gravar café reis né e os inscritos passou uma ideia de jogo bom né café reis então vamos ver algum game chave que não tá gravando comenta aí mano abaixo tava ali nos comentários eu vou tá abaixando o jogo avaliando se vale a pena gravar aqui para o canal beleza e valeu vamos chegar na quebrada aquele modelo em quebrada tá longe velho se tá doido vai ter uns dois quilômetros na quebrada a deixando tá chegando na quebrada de volta lá né tem que baixar o jogo foi ali se o jogo está no vídeo da baixa aí tá top o jogo enrola o cabo em e o sabor está com o vizinho aqui ó vai deixar nós é um garrafamento assim hoje e o cara do saveiro doidão e aí fechar nós é mais como ficar fechar nós mesmo para fazer vacilão velho que chiquei pelo ganhado para poder entrar por lá mano tá suave tá suave vamos chegar na quebrada né daquele modelo não chegar na quebrada causando tudo né vamos lá na quebrada destruir tudo no corte em chama que chama hein você quer pegar essa lombada aqui ó de um loucão lá ó bota grausão fica botando grau minha causando na quebrada neutro neutro no robozão família você tá doido chama de novo a neutrão e bota robôzão para dormir ó primeirinha marcha ui caiu um buraco ali quase a moda de uma pedida para trás quase eu ia se borrachar no chão agora com robôzão pode cair não mantentei o total equilíbrio para chamar no grau achar a rua aqui para mandar um zerinho né vamos subir essa rua aqui no grau você tá doido enrola o cabo do robôzão hein bota o robôzão para dormir família robôzão é chave em era só uma rua mano para fazer um zerinho essa rua essa rua aqui eu vou fazer um zerinho nessa rua mas não é louco da cabeça e dá para fazer um zerinho aqui família o pai de carro quase batido no portão na mulher e aí bota o robôzão aqui ó como tentar um zerinho aqui não é louco mesmo chama família zerinho o robôzão travado em travado no zerinho família o setador zerinho cravado os carros passando aí nós travando no zerinho zerinho chave em rola o cabo do robôzão em robozão tá louca demais em rola o cabo daquele modelo caramba dedo no like tá assim ó se for novo no canal já sabe né se inscreva e ativa o sininho você não tá perdendo aqui nos próximos vídeos não pode ficar muito causando aqui na quebrada né não é maior maior nosso rolê aí nós não quer que mora nosso rolê né e eu vou subir um quebrão aqui ela consegue mandar um quebrão família daquele quebrão de respeito em que nossa rua top aqui ó essa rua e manda um quebrão nessa rua a nossa pouca velocidade errei o quebrão esse controle é muito ruim você mandar quebrão era bom que tem outro controle né o giratório vai ficar uma chave volta aqui pela contramão o moleque é doido em voltando pela contramão velho e não vai viatura aqui mano é multa na quebrão acerta em você andando na contramão você tem que ser um louco da cabeça na contramão ao grausão é só gravando na avenida ele grausão chave né aquele modelo passar um bolso ali vou abastecer o robôzão e agora ainda com o robôzão com tanque cheio em família rola o cabo grau a 133 em que será que não é louco você tá doido só grausão monstro com o robôzão passa aqui no posto não bate dizer que 30 reais é bem rápido para que seu e 9 litro mano completou o dono do robôzão tem que tá cheio de novo eu ando um pouco com a venezuela falando mais cornetão para nós andar para para ficar com as duas semanas né duas semanas para ficar não há uns três dias para nós ficar com o sangue cheio do robôzão mas era bem pouco o robôzão foi mas não ainda muito né o radarzinho aqui o verdadeiro para a multa para ladrão qual é pagar a multa para governo é passando um grau então raspa a placa mano bom então mano foi seguindo você assistiu o vídeo até aqui beleza obrigado aí obrigado mesmo coração se você for no canal e já sabe né mano aquele modelo então foi o seguinte eu fiz a visão por aqui se você gostou não é carinho de som no like falou valeu foi onde você por aqui ó vamos dar que eu tenho um gravão chave aqui nessa reta toma grau é uma grausão grausão monstro